Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma ação muito importante do Ministério das Mulheres, conduzido pela Ministra Cida Gonçalves. Sabe o Ligue 180, aquele número que toda mulher tem que ter em mente, que é o contato para o serviço gratuito de orientação e encaminhamento de denúncias para crimes contra a mulher? Então, agora o 180 também está no WhatsApp. Pelo WhatsApp, nós mulheres teremos acesso ao atendimento automático e também poderemos falar com as atendentes da Central, que vão dar todas as informações sobre a Lei Maria da Penha, serviços de atendimento especializado às mulheres em situação de violência e, claro, realizar denúncias de forma simples e objetiva. Anota o número aí, é o 619610-0180. Vamos compartilhar esse número com o maior número de mulheres possível. É muito importante. A equipe de atendentes do 180 está super preparada para acolher e dar todo o suporte às mulheres vítimas de violência. O 180 salva vidas. Olha só, eu vou falar mais uma vez o número para ninguém esquecer. É o 619610-0180. Um beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.